Pesado. Visão, mano. Aquele da borboleta foi surreal. Nossa, inclusive eu acho que esse vai acabar ganhando, né? Não é por nada não, galera. Ele mandou um... É a internet que volta, assim, né? É a internet que volta. Tem um do Big Mike lá do Bolsonaro, que foi pica, que eu lembro. Só, mano, sinceramente... O do guri da borboleta também. Só três, mano, que só, tipo, que foi muito bom, tá ligado? O do Johnny também, da pimenta. E aí tem, tipo assim, tem o Fatality do Desafio, tá ligado? Que foi dessa temporada, mano. Só que, tipo, não sei se conta. Conta, pô. Não, não contou ponto pra temporada. Não contou nada, não contou nada. Mas, tipo assim, tem o do Rio de Janel lá, que ele falou, né? Tipo, que o Prado e o Neo lá, essa batalha, teve Fatality pra caralho, mano. Que o Prado mandou, tem o do Cante pra Devilzinho. Tem, tipo, vários Fatalities nessa edição. Só que, de resto, eu fiz uma enquete ontem, esses são os três mais falados. Tipo, não dá pra saber. A borboleta, o do Bolsonaro e o do... Da pimenta. Mais o do Johnny e o do guri. Mas o do Bolsonaro e o do bigão é muito bom, velho. Mais o do Johnny e o do guri, porque o do bigão já ficou um pouco no passado, né, mano? Tipo, só que, assim, não dá pra saber qual vai ganhar, viado, te juro. Tá bem equilibrado, assim. Você vê quatro mensagens falando do guri, cinco falando do Johnny, mais quatro do guri, mais três do Johnny. Caralho, velho. Vai ser disputadíssimo. Então, Johnny e guri protagonizando a terceira temporada. Só não vão achar que a gente vai manipular essa porra, né, mano? Tem votação popular isso aí, tá ligado? Todo mundo que tava no chat reclamando vai ter o direito de ir lá e votar em quem ele acha que tem que ganhar. Então, não vai reclamar com nós dessa vez, não tem jurado. É, mano. Pelo amor de Deus, vocês decidem, hein? Vai, tá vendo? Tipo, assim, o Johnny e o guri, mano, eles tão fazendo uma história de rivalidade, tá ligado? Sem ódio. Os caras se gostam, tá ligado? Mas eles são rivais, mano. Eles tão concorrendo MVP um contra o outro. Olha o Fatality um contra o outro, tá ligado? 2x0. MC da galera, um contra o outro. MC da galera também, porque o guri é o último MC da galera. E o líder, eles tão concorrendo entre si, mano. E são de estilos totalmente diferentes, tá ligado? Ia ser muito foda isso, tá ligado? Tipo, assim, ver o time da gastação, da agressividade contra o time da inteligência, assim, tá ligado? Quem que se sai melhor, tá ligado? E os caras estavam representando aí, só que não vai ter, né? Caraca, bro, bagulho doido. Então, pronto, se pá, vai ficar entre o Nel e o guri. Se pá, não, só isso. O do rap não pode mais. Nossa, do rap, velho, começou o gol, tipo, The Flash. Ele ganhou a primeira, né? Ele disparou, mano. Ele ganhou a primeira e chegou na semi, na segunda, né? Na final, pro guri. Na final, verdade. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.